O açúcar de coco é produzido a partir de um processo de evaporação da seiva contida nas flores da planta do coco que depois é evaporado de forma a eliminar a água, dando origem a um granulado marrom. As características do açúcar de coco estão relacionadas com a qualidade da fruta que geralmente contém minerais como zinco, cálcio, magnésio, potássio, vitaminas e fibra. O açúcar de coco é considerado mais saudável que o açúcar branco já que tem um índice glicêmico mais baixo e uma composição mais nutritiva mas deve ser consumido com moderação devido a elevada quantidade de carboidratos que tem na sua composição sendo um alimento de alto valor calórico Esse alto valor calórico é devido a presença de frutose na sua composição mas no entanto ele não provoca um pico glicêmico tão alto como o açúcar refinado devido a presença de inulina que atrasa a absorção dos açúcares fazendo com que o acúmulo de gordura não seja tão elevado isso comparado a ingestão do açúcar refinado O açúcar de coco contém minerais e vitaminas como a vitamina B1 que é importante para o bom funcionamento do metabolismo Contém cálcio e fósforo que fortalecem os dentes e os ossos Magnésio que participa na atividade enzimática na regulação dos níveis de cálcio e potássio transmissão neuronal e no metabolismo potássio que ajuda a regular a pressão alta zinco que reforça a imunidade contribui para o desenvolvimento mental e ferro que é vital para um sangue e sistema imunológico saudável No entanto, seria necessário o consumo de elevadas quantidades de açúcar de coco para satisfazer as necessidades diárias destas vitaminas e minerais o que implicaria o aporte de muitas calorias o que seria prejudicial à saúde devido ao seu elevado teor em frutose isso se comparado à ingestão de outros alimentos com as mesmas vitaminas e minerais na sua composição Uma das maiores vantagens do açúcar de coco isso se comparado com açúcar branco é a presença de inulina na sua composição que é uma fibra que faz com que o açúcar seja absorvido mais lentamente impedindo que se atinja um pico glicêmico tão alto fazendo assim que o acúmulo de gordura não seja tão elevado se comparado à ingestão do açúcar refinado lembre-se porém de sempre usar a mesma quantidade que você usaria do açúcar comum e esses são alguns dos benefícios do açúcar de coco para a sua saúde se você gostou desse conteúdo deixe o seu like se inscreva no canal pois toda semana temos novos vídeos um forte abraço e até o próximo e até o próximo e aí e aí e aí e aí e aí e aí